Eu sou feliz em você, eu sou feliz em você Acabei de chegar mais uma! Oi, oi, Helena! Helena, seja muito bem-vinda! Helena, não saia daí, ó! Convida também suas amigas, partilha essa live Seja muito bem-vinda, Helena! Fique aí até o final do programa Hoje o tema é muito bom Hoje vocês vão aprender muito! Que bom, que bom, que bom, que bom Que a Helena está bem atenta Então daqui a pouco vamos começar o nosso programa Quando agora são 16 horas e 38 minutos Este é o horário de Brasília Em Angola já devem ser 20 horas e 38 minutos Helena, fique aí, não saia daí Fique aí, Helena, muito obrigado pelas audiências Bem-vinda ao nosso SampaCaster Muito bem, meus amigos, renovamos o voto e boa-vinda para todos vocês que estão aí do outro lado Agora mesmo vamos começar o nosso programa Esse é o nosso, esse é o vosso SampaCaster Um dos melhores podcasts de angolanos aqui no Brasil, sem sombra de dúvida Hoje aqui na nossa sala Temos Duvoa e Palanga Ele e E Não, espera aí, ele vai se apresentar Ele vai se apresentar, só mais um pouquinho Vocês já sabem, eu estou aqui na técnica com Edu Amado A nossa outra menina não está presente ainda Cadê a Maria? Maria não está presente ainda Estou aqui com Edu Estou com o nosso convidado de hoje É o convidado de honra Hoje ele vai falar tudo sobre espiritualidade africana É o tema de hoje É espiritualidade africana Então fique aí do outro lado Para você saber o que é espiritualidade africana E falando nenhuma pessoa que não estava, acabou de aparecer Maria está aqui na casa Mas ela disse que ia se apresentar hoje O pessoal que está aí sabe A Marisa disse que ia aparecer hoje É Maria, não é Marisa? Hoje vamos falar tudo sobre espiritualidade africana Com o Duvoa e Palanga Ele que é Ele é ativista e praticante da espiritualidade africana Fique aí, fique aí Só mais um pouquinho E vocês já sabem Esse é o nosso Sampcast Nós falamos direitamente da Casa Preta Rab Um grande parceiro Uma grande ajuda que tem nos dado aqui Parabéns à Casa Preta Rab Um grande abraço para todos os funcionários desta casa Que tem nos dado esse espaço magnífico Você que ainda não conhece a casa Visite a casa Visite a casa e você vai gostar Ok, agora eu acho que já estamos Estamos em condições de começarmos O nosso programa Mas antes Eu queria bater um pipa com o pessoal que está aí do outro lado Quero bater um papo Nossa Senhora Olha só Olha só o que eu estou a falar aqui Vou bater um papo bem rapidinho Com os meus amigos que estão aí do outro lado Mais uma vez Renovamos o voto de boas-vindas A você que está aí do outro lado Receba os nossos abraços De acordo Receba os nossos abraços De acordo ao fuso horário em que vocês se encontram Sejam bem-vindos Esse é o nosso podcast Não é? Nosso Sampcast Nós falamos direitamente da Casa Preta Rabe Aqui no centro de São Paulo Próxima estação em Angabaú Perto do Terminal Bandeira Para quem não conhece a casa E estiver interessado Pode vir e conheça a casa Que tem muita coisa boa aqui Na Casa Preta Rabe Abraço a Casa Preta Rabe Quero mandar um abraço A Conexão Mag e a Literáfrica Pessoal Hoje o nosso tema é Espiritualidade Africana Então hoje nós trouxemos um convidado A altura Ele é o Divua Epalanga Ele é ativista E praticante da espiritualidade africana Então ele tem muita bagagem Mas hoje Mas hoje o nosso programa Olha Eu não quero que vocês hoje me deixem Tipo falar sozinho Tá bom? Eu não quero falar sozinho Aqui no programa Hoje eu quero que vocês que estão aí do outro lado Participem direitamente Quem quiser ligar Pode ligar Olha O número é mesmo esse Esse número aí do Pix Esse número aí do Pix Vocês podem ligar Quem quiser ligar Pode ligar E quem tiver uma pergunta Quem tiver uma dúvida Pode escrever aí nos comentários Tá bom? Escreva nos comentários Eu vou ler aqui Eu estou acompanhando aqui Em tempo real a live Agora acabou de entrar Quem entrou aqui Quem entrou aqui Quinzo Muito bem-vindo Quinzo Seja bem-vindo Acho que o Quinzo já conhece O nosso convidado Já mandou um abraço aqui Para o nosso convidado Quinzo Continua aí do outro lado Não saia daí Convide outras pessoas Ó Vocês que estão a assistir a live Partilhem a live Partilhem a live Que é para você não assistir sozinho Convide outras pessoas E também Quero pedir para todos vocês Que estão aí do outro lado Para quem não conhece ainda O canal Filho do Campo Net Channel No YouTube Vai agora no YouTube Entra Escreva Filho do Campo Net Channel Vai aparecer o canal Subscreva no canal Ative o sininho das notificações Que é para você Estar dentro de tudo Porque tudo que a gente faz aqui Depois a gente manda lá para o YouTube Entendeu? E no Facebook Também é Filho do Campo Net Channel No Instagram A mesma coisa E também vocês Podem seguir a nossa A nossa página No Instagram SampaCast Essa é a página mais rija Aqui dos angolanos Em São Paulo Sem sobra de dúvida Vamos começar o nosso programa Eu quero que você fique aí Não saia até o final Vou começar aqui O meu programa O meu, o teu De todos nós O nosso SampaCast Com o tema de hoje Espiritualidade Africana Estou com Divoa E Palanque Divoa Seja muito bem-vindo A nossa casa Obrigado Eu queria Obrigado Eu quero agradecer O convite Do programa SampaCast Uma pessoa Do seu Um dos seus Príncipes Agradecedor Que é o Papai Edu Que foi Muita gente Já no Carinhamento Eu queria Antes de começar Me apresentar Agradecer Primeiramente De nossos ancestrais Poder se aportar Que nós estamos aqui Poder usar esse poder Da comunicação Poder usar essa tecnologia Para poder transmitir Um pouquinho Poder transmitir Ou partilhar Um pouquinho De sabedoria Ancestral Com os manos Que estão Partindo de casa Com os manos Que estão aqui No estúdio E que nossos ancestrais Possamos conceder Nogos anos de vida Possamos conceder Toda a prosperidade Do mundo Que possam vir Nossos caminhos Hoje e sempre Eu quero me apresentar O meu nome é Divoa Como sou chamado Itarianizamente Divoa é Palangane Eu sou Ovinbundo Sou ovinbundo Por parte de pai Por parte de mãe Ambas as famílias Minhas Tanto materna Quanto paterna Elas são Do Bailundo Lá meu berço Civilizatório Eu moro Aqui no Brasil Tenho quase oito anos Sou pedagogo Já formado Sou comerciante E sou ativista Pelo direito Do povo preto No mundo E E E Fazer A questão Da Da defesa Dos povos Angolanos Dos povos Angolanos Que Quero aproveitar Esse programa Para deixar Meu repúdio Em primeira mão Contra o governo Do imperial Que tem É Que tem uma péssima Governação Que infelizmente Tem governado Muito mal Angola Deixando os angolanos Cada vez na extrema Pobreza Com um governo Péssimo Quero deixar Meu repúdio Aqui Nesse programa E Começando Inteiramente Sobre o tema Falando sobre Espiritualidade Na verdade Eu queria começar Já Dessa maneira Que Angola Angola anda Na contramão Dos princípios Ancestral Africano Angola é um país Que está muito distante Dos princípios Africanos Tem coisas Que acontecem Angola Que eu acompanho Tanto virtualmente Tanto pessoalmente E eu fico me perguntando Às vezes Em quando Se Angola É mesmo África Ou não Porque Algumas coisas Me assustam E Falando sobre Espiritualidade Nós não somos Apenas Um corpo Físico Vagando Pelas cidades De Luanda Pelas cidades De Pelas cidades De Nairobi Pelas cidades De Ketan Pelas cidades Da Tanzânia Nós somos Um corpo Com Com forças Ancestrais Com espíritos Ancestrais Nós renascemos De um ancestral E esse ancestral Eles podem ser Da nossa família Materna Ou paterna E para nós Estamos aqui Hoje Agora Nesse momento Podemos atravessar Um oceano E para cá Para o Brasil É porque nós Tivemos essa força Tivemos esse apoio Ancestral O tempo todo E nós precisamos Começar A prestar atenção Nesse nosso Eu Espiritual Que nós Desconhecemos Precisamos prestar Muita atenção Porque isso move A maior parte Da nossa vida Nós não somos Um povo Religioso Nós somos Um povo Espiritual As nossas demandas Africana Os nossos problemas Africano Tanto do ponto De vista individual Quanto do ponto De vista coletivo Nenhuma igreja Vai conseguir resolver Não vamos esperar Um Deus Que está lá Lá em cima De barba branca Branco Deus Jesus Não vai resolver As nossas questões Boa Boa Nós precisamos Começar A olhar Além dos nossos Desejos Carnais Boa Pessoal Acho que vocês Já perceberam Que hoje A coisa aqui Está quente É o seguinte Pessoal Eu vou Voltar Vou voltar A falar aqui Olha Quero agradecer Os manos Que acabaram De entrar agora Que é o Maravilha Esse aqui é O Bravo Está aí do outro lado O Antônio Continua aí O Quinzo A Helena Pessoal Vocês estão aí Do outro lado Façam o seguinte Vocês podem Escrever também As dúvidas Que vocês têm Vocês podem Escrever nos comentários Quem quiser ligar Do meu Deus Pode ligar Nesse número Que está aí O número do Pix Vocês podem ligar Mas não deixam Que eu fale sozinho Hoje Porque hoje O programa Tem que ser mais Interativo Preciso que vocês Também Participem Direitamente Desse programa Bem Feita a introdução De voar Fez aqui a introdução Muito E muito bem feita Bem É assim Falando das Isso é uma coisa Que é algo Que eu vejo Falando da espiritualidade Africana É extremamente importante Falando da espiritualidade Não vou falar Espiritualidade Africana Espiritualidade É extremamente importante Para a nossa A sociedade africana Porque ela fala Da consciência histórica Então eu gostaria Que você Desmistificasse Aqui Sabe Isso sobre espiritualidade Porque tem muita gente Que acha que A nossa Espiritualidade Está muito envolvida Com feitiçaria E tudo mais Não queria que você Desmistificasse Tudo isso Aqui hoje Então Espiritualidade Na verdade Quando eu Quando eu Aceitei esse convite Do Sampa Para falar um pouquinho Sobre espiritualidade Eu coloquei Africana Por quê? Porque é Do modo Mais abrangente Na verdade Nós Não somos Nós africanos Sem a nossa espiritualidade Conforme eu já disse Aqui Que Os nossos problemas Quanto africano Quanto africano Tanto no continente Africano Quanto os irmãos Daqui Da diáspora Aqui no Brasil Cuba Bolívia Trindade Tombago Outras Essas regiões da América Elas não vão ser resolvidas Enquanto nós não encontramos Uma resposta Do nosso eu espiritual Espiritualidade Que nos move Espiritualidade É Saber Que antes de nós Existia um ancestral Esse ancestral Precisa ser venerado Esse ancestral Precisa ser Consultado Em casos de dificuldade Nossas vidas Esse ancestral Precisa Muitas vezes Ser oferendado Com alguma coisa Para tentar Apaziguar Ou para tentar Trazer alguma resposta Sobre a situação Sobre a situação Que está Em nossas vidas Espiritualidade É bom caráter Espiritualidade É gratidão Espiritualidade É o cuidado Com você O cuidado Com você Você saber Que não Não adianta Inventar Desculpa Sobre a sua Responsabilidade Que você Tem que encarcar Com a sua Responsabilidade Você tem que ser Uma pessoa Exemplo Para você E para a comunidade Não existe Prática espiritual Sem o caráter Sem esses Meticismos Que as vezes Algumas pessoas Vendem Que vendem Em outras Organizações Não Espiritualidade É pé no chão É realidade É Olho no olho É O princípio O princípio Da gratidão Porque a gente Não A gente não Prospera Enquanto Não Começamos a ser Grato E gratidão Espiritualidade Saber Aquela esperança Que o mais velho Lá No No município Da Ticalatxoloanga Lá no Ambo Saber que hoje Não tem rama Porque não choveu Mas amanhã Nós vamos Invocar As forças ancestrais Vamos pedir Para os ancestrais Para que amanhã chova Para que nós Conseguimos colher As nossas Verduras Para conseguiremos Alimentar Os nossos irmãos É a esperança É É a certeza De que hoje Não está bom Mas amanhã Vai ficar bom E mesmo quando Não está bom A gente agradece Porque quando Não está bom A gente aprende De qualquer maneira Certo Certo Olha Pessoal Se vocês Não perguntarem Nada A gente Eu vou ter que Avançar aqui Com algumas Perguntas Que eu tenho De voar Isso é uma coisa Que eu preciso Na verdade Eu sei Que não é assim Mas os outros Povos Ou outras pessoas Mesmo até Os próprios africanos Olham Eles têm Essa visão Quem é espiritualista É feiteiro Que tipo de resposta Que você daria Para essas pessoas Que tenham Um pensamento Desse Não necessariamente Porque O que nós Esse programa Aqui É seguido Por uma maioria De angolanos Eu devo Admitir Porque eu acompanho Esse programa Porque o que nós Temos noção De feitiço Em Angola Por isso que eu disse Que Angola É um dos povos Angola É um dos países Africanos Que está Na contramão Dos princípios Africanos Quando nós Falamos sobre Feitiço O que nós Pensamos logo Que vem na nossa cabeça Logo É uma coisa negativa Só que também Dá para fazer Feitiço Para tirar o feitiço Que alguém te colocou De negativo Então Tudo Tudo na vida Tudo na vida É uma É uma dualidade Tudo Tudo tem Tudo vem em pares Tem a noite e o dia Tem a luz E a escuridão Tem o bem e o mal Então Tem muitas pessoas Que A espiritualidade Tem dois caminhos A espiritualidade Tem dois caminhos E cada um Vai explorar o caminho Que lhe apraz E sem Sem se esquecer Que dentro da espiritualidade Nós aprendemos Que tudo que nós fizemos Aqui na terra Volta contra nós Então você escolhe É uma escolha Independentemente Um feiticeiro Não necessariamente Alguém que vai Tipo Procurar Casas Para fazer mal A fazer mal A alguém Para fazer mal A alguém Não precisa Não precisa Você ser espiritualista Para fazer mal A alguém Eu preciso Se eu sair daqui Da Se é aqui na avenida É É maltratar Uma pessoa Que tem situação de rua Eu estou fazendo mal A alguém Isso é o mal Então Uma pessoa Que é espiritualista Não é feiticeiro Não tem nada De bruxaria Mas depende Do ponto de vista Do que vocês acham O que é feitiço Pessoal Olha Então Vocês façam Pergunta Tá bom Depende do que vocês acham O que é feitiço Depende muito Do ponto de vista Porque o angolano Tem uma ideia De que Ah Feitiço É a pessoa Que vai tipo Voar de noite E vai lá Fazer bruxaria Na casa alheia Mas para fazer feitiço Não necessariamente Você precisa ir na casa De uma pessoa Você pode fazer feitiço Sem precisar estar com a pessoa Mas agora Mas um feitiço Por exemplo Um feitiço Vou contar aqui uma história Quando eu fui enterrar Meu pai em 2016 Lá em Angola Eu cheguei Colocaram uma folha Nas minhas mãos E colocaram um negócio Na minha cabeça Antes de entrar lá Na casa do meu pai Onde estava o corpo Fui orientado Para que Eu não chegasse Não risse com ninguém Ficasse Isso foi lá em Angola Que me fizeram Esse Esse ritual Não risse com ninguém Chegasse Tipo Com a cara fechada Isso também é um feitiço Isso aqui também É um feitiço Que é uma proteção Porque a gente sabe Que existem pessoas Maldosas nesse mundo Independentemente Se eles entendem Sobre espiritualidade ou não A maldade do ser humano Ele é independente Do seu credo religioso Mas assim Se a pessoa Tipo Vai buscar feitiço Para ter proteção própria Isso aqui Como é que A pessoa Isso Não estou dizendo Que a pessoa vai buscar feitiço Uma folha É um feitiço Uma Santa Maria Que nós Que nós fazíamos lá em Angola Quando a gente era criança É um feitiço Porque não tinha uma explicação Científica Então o branco Usou o nome De feitiço Porque ele não conseguia encontrar Uma explicação científica Daquilo que os africanos faziam Para se melhorar Eles chamam isso De feitiço Olha Não te cortar Eu estive Na verdade Eu também Às vezes dou Umas lidas Sobre a espiritualidade africana Eu comecei a pensar o seguinte As fortes influências Das religiões Coloniais Dentro do tecido africano Têm destruído A nossa espiritualidade Sim Então gostaria Que você explicasse Tipo O que é que a gente Tem que fazer Que é para Tipo Que é para Que é para limpar isso Porque você acabou De falar para mim Uma coisa bem importante O colonizador Quando foi lá na África Viu tanta coisa Que ele não tinha Quer dizer Ele não conseguiu Ele não achou Uma explicação Explosível Para aquele ato Que os nossos ancestrais faziam Sim E aí eles implementaram A religião deles E a nossa espiritualidade Praticamente desapareceu Então O que é que a gente Tem que fazer agora Para resgatar Aquilo que foi perdido A gente tem que começar Inicialmente Respeitando Nossos mais velhos Honrando Nossos mais velhos O facto de eu ter perdido Meu pai Não significa que meu pai Não esteja aqui comigo Nesse momento Meu pai está aqui comigo Meu pai está O espírito do meu pai Está aqui comigo Minha mãe está aqui comigo Então Eu tenho que saber O que é que meu pai Mais gostava De comer O tempo que meu pai Estava vivo Eu gostava de comer Isso, isso, isso aqui Então Eu posso um dia Na minha casa Fazer um almoço Fazer uma janta Também meu pai Estava fisicamente Te chamar E canalizar essa energia Como se estivesse Meu pai Naquele momento Oh pai Estou fazendo isso aqui Com o senhor Como se o senhor Estivesse aqui Para te agradar Você falar Como se ele estivesse Do seu lado Começar a fazer Começar Por esse caminho E saber Do povo europeu Por isso que em Angola Quando as pessoas Todo Angola Não tem família Passando essa situação Que eu vou explicar Que quando tem O mais velho Está muito tempo doente Não sara Não fica bom Ele levam lá Nos quimbo Lá nos mata Por quê? O que é que não levam Ele na igreja Na bíblia Para ele curar Com a bíblia O que é que levam lá Para ele fazer Com a folha Lá ele vai fazer Tratamento tradicional Isso também é um feitiço Isso é um feitiço Porque nunca ninguém Nos explicou O que é que os mais velhos Vão fazer naquele lugar Porque não Porque nós não temos Entendimento Porque a gente precisa Ter sabedoria Para entender Certas questões Sim, mas agora As pessoas que sabem Não explicam Para essa nova geração Porque é complicado A gente cresce Tanto faz em África Como não é África Mas aí a gente Não fica A gente não está Interado sobre As raízes Da nossa espiritualidade Africana Aí o povo cresce Aprendendo coisa Cultura do Ocidente Porque eu falei Aqui no começo Que Angola está Na contramão Dos princípios africanos Angola tem coisa Que acontece em Angola Que eu fico Tipo As pessoas Se assustam Por quê? O que falta No nosso povo É sabedoria O que falta É sabedoria A espiritualidade Tem um dos princípios Que tudo que a gente Faz de mal Para os outros Volta para nós Não existe O reino do inferno Que a gente vai Apagar o nosso mal Não existe isso Aqui dentro Da visão africana Não existe O conceito Diabo Dentro da visão africana O que acontece É que a gente Imana a energia Do universo Que isso Que eu fazer mal Para o papai Edu Esse mal É voltar para mim Eu estou preparado Para receber esse mal Tem que estar preparado Mas para estar preparado Você tem que saber Ou tem que praticar A espiritualidade africana Não é? Não A espiritualidade africana Que alinha Com o seu autoconhecimento Com o seu caráter Para você não fazer mal Para ninguém Quem já Quem pega e faz mal Para outra pessoa Já está andando dentro Já está andando fora do conceito Da espiritualidade africana Já está fora do conceito Boa Boa Entendeu? Então se uma pessoa Vai falar para você Ah não O fulano usou a espiritualidade africana Para Alvejar alguém Essa pessoa Não entendeu o conceito Da espiritualidade Porque a espiritualidade É para nos proteger Quando alguém Tentar Sem sabedoria Tentar te fazer mal Esse mal não consegue Já está boa Foi bem explicado Entendeu? Então a gente tem proteções Para que isso aqui Não aconteça na nossa vida Então é essencial É essencial Que todo africano Pratique a espiritualidade africana É essencial É super importante A gente não se entende Quanto povo preto No mundo Porque nós africanos Estamos além do território africano Existem africanos Nascidos no Brasil Os pretos Nascidos aqui no Brasil São africanos Falando Ainda bem que você Tocou nesse assunto Tem uma pergunta Que eu vou ler aqui agora Da Helena Pena Ela fez uma pergunta Ela disse Como despertar a ancestralidade Na diáspora? Acho que uma das formas De despertar a ancestralidade Aqui dentro da diáspora Primeiramente é que A gente precisa estar Cada vez mais perto Das manifestações culturais Oriundas africanas Aqui por exemplo Dentro do Brasil Tem várias Tem o Ifá Tem o culto do Candomblé Tem o culto da Umbanda Raiz mesmo Então tem vários cultos Que você consegue Tentar despertar a sua ancestralidade Dentro desses cultos Que é a forma mais prática Estando aqui na diáspora Entendeu? É a forma mais prática Mas é Enquanto o africano Enquanto o africano Andar na contramão Dos seus princípios espirituais A África continuará Estar submissa A outros povos Mesmo depois Da falsa independência Que nós temos Helena Ouviu a resposta Se não estiver convencida Pode escrever de novo E ela mandou outra pergunta Ela escreveu Como definir a espiritualidade? Acho que ela estava distraída Então seria bom Recapitular de novo Pode falar para ela Eu acho que essa Essa definição Ela é muito Muito relativa A espiritualidade É uma É uma É uma energia Que desperta Que tem uma Que tem uma experiência Muito particular Em cada um Nós temos como princípio Bom caráter Bom caráter Porque o ser humano Quando não tem caráter Sua vida não anda Não vamos só se mentir Sua vida não anda Quando você não tem caráter Sua vida não anda E tudo na sua vida Fica complicado E você Por se armar em chico Esperto Tudo que você vai fazer mal Nos outros Vai sujar os seus caminhos Em algum momento Na sua vida Você vai pagar Os mais velhos Os mais velhos Eu vou sempre me referir Aqui no bailando Porque eu sou o vimbundo Então é de onde eu vi É meu berço civilizatório Os mais velhos falam o que? Quando nós Quando antes Antes de nós casarmos Com Antes de nós nos casarmos Com Com outra família Quer dizer Antes de você casar Primeiro você pergunta Então Se você acha Que você Vai Vai vingar A filha alheia Se você acha Que vai fazer as coisas Da filha alheia Fazer a filha alheia Sofrer Tá casado Vai procurar outras meninas Vai por outros Bairros Vai por outros Nós vamos fazer filhos Os mais velhos Os mais velhos Mesmo dizem pra nós Quando nós estamos a nascer Nós temos que ter cuidado De apontar o dedo Apontar o dedo No filho dos outros Quantas vezes lá em Angola As mais velhas Várias mais velhas Conforme usavam Na gíria de Angola As mamães Lembedoras Que falavam mal Do filho dos outros Tinha um filho pior Que o nosso Que nós Que eles apontavam o dedo Isso é um retorno Tudo isso tem A espiritualidade O nosso comportamento Tem a ver com a nossa espiritualidade Isso é um retorno Edu, Maria Parar de falar mal dos outros Isso é um retorno Isso é um retorno Porque a gente não pode julgar ninguém A gente acha errado Acha errado Mas estou achando errado Não acho certo Eu acho que o fulano Tem se comportado assim Não tipo É É Concluir O fulano é É assim O fulano é É assado Isso faz parte Do espiritual Porque não adianta Você querer entender A espiritualidade Se você não Se você não procurar Mudar seu comportamento Você não vai sentir Essa energia Você não vai sentir Não adianta Você não vai sentir Essa energia Você não vai compreender O seu eu espiritual Porque é uma experiência Muito individual Primeiramente Mas Enquanto você não mudar Os seus comportamentos Porque a espiritualidade É para te melhorar Quanto pessoa É para te melhorar A gente está falando Sobre melhoria Quanto pessoa A forma que O cuidado você tem que ter Com o que você fala Você tem que ter Com o que você pensa Que você tem que ter Com o que você Óbvio da boca dos outros Porque você reproduz A forma que você Cuida dos outros Porque um pai Por exemplo Que não cuida do seu filho Está se afundando Ele próprio Mais tarde O filho não vai cuidar dele Você entendeu? O universo Sempre vai O universo Vai retribuir Aquilo que nós fizemos De mal para os outros O bem vai vir com o bem O mal vai vir com o bem O bem vai vir com o bem O mal vai vir com o mal Isso é espiritualidade Então não tem outro segredo É uma coisa que você Não precisa procurar um Deus Para te salvar Você precisa aprender A honrar seus ancestrais Já volto aí Já volto aí contigo Deixa eu só mandar rapidinho Aqui um abraço Para Um abraço Para a Rosa Quero mandar também Um abraço Para a Lúcia Acho que Lúcia Destineza Que está aí do outro lado Quem mais está comigo A Dilson Batista Acabou de chegar A Helena já está conosco O Wesley está conosco Agora nós vamos voltar Vamos continuar Vamos continuar O nosso debate Deixa eu ver se tem pergunta Aqui Não tem pergunta Agora eu queria entrar um pouquinho E falar sobre alimentação Porque alimentação Também faz parte da espiritualidade Faz Então eu queria saber De você O que a gente tem que fazer Tipo Que tipo de alimentação A gente tem que Tem que consumir Para estarmos Bem pertinho Tipo Conectados Com a nossa ancestralidade Porque Uma pessoa que come erradamente Não pode seguir A espiritualidade da regra Eu acho isso Não A gente Tipo Nós Tudo na vida é um processo Tudo na vida é um processo Foram mais de cinco séculos Que o nosso povo Estava sobre Sobre domínio Dos colonizadores Então nós desaprendemos Muita coisa Então Tudo é um processo Não adianta correr Não adianta falar Para você Amanhã mesmo Sair daqui Hoje Tem que ir na sua casa Não comer mais frango Não Não é assim Você não vai conseguir Espiritualidade não é imposição Espiritualidade não é imposição É uma coisa É um sentimento Ou é um espírito Se eu posso dizer Que nasce dentro de você Que desperta em você A vontade De caminhar Em harmonia Com os princípios Africanos Com os princípios Da codificação Familiar africana Não é imposição Com a igreja Se você não aceitar esse dono Você vai para o inferno Não, não é isso Não Não tem isso Imposição Tudo é um processo Tudo é um processo Você vai mudando A sua alimentação Mas não entre De uma forma brusca Ai meu A gente está falando Que se eu não pagar Se eu não pagar Díssimo Eu vou para o inferno Não É um processo Você vai alterar Você vai mudando A sua alimentação Aos poucos A hospitalidade Também você vai aprender A entender Aos poucos Você vai viver Situações Às vezes Os mais velhos A nossa cultura Africana No geral Ela não é Não é escrita Ela é oratória Os mais velhos Vão nos ensinando Algumas coisas De uma forma oral Às vezes Você não entendeu Naquele momento Que o mais velho Te passou Mas tem um momento Que você vai passar Por uma situação Aquela situação Vai te fazer Entender Sobre aquilo Lembra Que eu falei Sobre Os mais velhos Lá no bailão Que fala Do cocô E a mulher O copula Porque Ah Os mais velhos Não vão falar Para você Olha Não casa Com essa menina Não vai falar Isso para você Você tem que tomar Cuidado Que família Você vai se meter Porque cada família Tem sua codificação Espiritual Cada família Tem sua forma De resolver Os seus problemas De todos os modos Então Quando o mais velho Falar para você Toma cuidado Com isso Você não tomou cuidado Quando aconteceu Uma situação Falar Lembra que a gente Falou para você Tomar cuidado Então É isso É isso É isso Está vivendo isso Aqui por conta Por conta Da sua teimosia Não é imposição Ninguém aqui está Impondo nada Nossos mais velhos Não impõem Eles recomendam Nossos ancestrais Eles recomendam O caminho Onde que você quer chegar Se você não tiver Um abuso Se você não tiver Um mapa De onde você Se eu vim aqui Alguém Um angolano Que mora em Angola Isso aqui Pela primeira vez No Brasil E não querer Ouvir o conselho De nós Que moramos aqui Muito tempo Vai morar Por exemplo Com o Edu Lá na casa dele Se não querer Ouvir o conselho Do Edu Como é que se anda Em São Paulo O que ele vai fazer Em pouco tempo Ele vai se perder Ele vai se perder A qualquer momento Ele vai se perder Ou nas drogas Ou nas bebidas Ou em mulheres Porque aqui no Brasil É um palito Para você se perder É rápido Se a gente ir Na avenida Que a gente se perde Em 5 minutos Aí mesmo Na república É rápido A gente se perder Tem noite aí Está bem perdido É muito rápido Se perder Então Para não se perder O que? A gente tem que escutar Quem já tem experiência Então Nós escutamos Nossos ancestrais Tanto eles Os vivos E aqueles que já se foram Porque os mais velhos No bailão Dizem que o morto Ele não tem visão Não, mas ele tem audição Entendeu? Por isso que às vezes Acontece aqueles rituais Dentro do bailão Para pedir Para implorarem Para os ancestrais Mandarem chuva Para a gente conseguir Colher alguma coisa Implorar Às vezes acontece Aquele ritual Que vão Lá onde enterram As cabeças do soba Num apocotó Para ir Para ir falar Para ir pedir Para que alguma situação Dentro da aldeia Tente se acalmar Que está muito Agitada Esse é o nosso princípio Essa é a nossa qualificação Tudo que foge Disso aqui É para a nossa infelicidade Não é para a nossa felicidade Olha Já Olha Tem perguntas aqui Mas antes de eu ler Hoje mesmo Eu estava Eu estava assim Dando uma pesquisada E estava vendo Alguns Alguns vídeos De alguns Como é que diz o nome? Afrocratas Não é? Acho que é esse Acho que é esse O termo que eles usam Lá em Angola? Alguém disse assim A espiritualidade É um processo É um processo fundamental Na construção Da consciência Eu gostaria Saber se isso Se isso Se isso Se isso mesmo É verdade É real ou não Será que a espiritualidade Mesmo É o papel fundamental Na construção Da consciência De uma sociedade Africana Porque assim Na verdade Cada povo Tem o seu sistema espiritual Nosso sistema espiritual É baseado Na nossa ancestralidade O respeito aos mais velhos O respeito Às mulheres Você não tem noção O quanto Nós nos atrasamos Enquanto nós nos atrasamos Quanto pessoa Para nos melhorar Quanto pessoa Quando Quando Fizemos uma mulher Chorar Você não tem noção Isso é Mulher Você não pode causar Choro de uma mulher É erro Atrapalha a sua vida Porque mulher É praga É praga Mulher gera vida Pessoal Os homens que estão aí Prestem atenção Vocês que gostam De trair as meninas Namora aqui Namora aí Faz chorar Você está Se causando Grande maldição Na tua vida Explica aí No nosso Espírito Isso aqui Atrasa a sua vida Não adianta você Querer se entender A espiritualidade Se você não quer Melhorar o seu comportamento Quanto pessoa Não adianta Quando você Trai Quando você Trai A sua companheira Quando você Trai o seu companheiro Você está andando Na contramão Dos princípios Espirituais Vale para as mulheres também Vale para todo mundo Manas Parar Cuidado Cuidado com a traição Por isso eu disse Fiquem aí Porque a coisa Hoje está boa Vale para todo mundo Porque não adianta Você querer se entender Quando ser espiritual Se você está Trair alguém Está trair a confiança De alguém Que resolveu Caminhar junto Com você Não adianta Não adianta Porque Assim como os mais velhos Falam Antes de você casar Tem que perguntar Porque existem mulheres Que nós vamos casar Elas vão nos fazer Prosperar Existe casamento Que a gente vai Tipo A gente está lá Namorando com uma menina De repente casamos E a nossa vida Começa a andar Existem mulheres Que quando nós vamos casar É só problema na família Só desgraça Só desgraça Mas por que? Tudo isso tem um princípio espiritual Tudo isso tem uma explicação espiritual Ela brincou lá E veio trazer a desgraça Aqui no outro Pode ser que ela Ou ele brincou Ou ele está carregado Os dois estão carregados Desgraça Pode ser que os dois Estão carregando desgraça Dentro de um casamento Essa desgraça pode ser Ela ser que causaram Ou algum ancestral dela No passado que causou Lembra que eu falei Lembra que eu falei Quando nós estamos a fazer Filhos Nós temos que tomar cuidado Com o que nós fizemos Porque tem coisas Que a gente não vai pagar Mas nossos filhos vão pagar Então é importante Que a gente tem que se cuidar Para não fazer Sofrer as gerações vindouras É importante Aí é onde entra A importância do cuidado Com a espiritualidade O respeito com a ancestralidade Exato Pessoal Vocês estão a ouvir É para apontar Tudo o que está Se falar aqui É para usar na sua vida Para levar em conta Isso Não é só Em uma simples live Não É para você aprender Muito cuidado Com a espiritualidade Tem uma pergunta Alguém fez uma pergunta Que disse Então as igrejas Não contribuem Com a espiritualidade africana Não 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 As igrejas Dentro do território africano É um atraso Para a nossa comunidade Enquanto africano Não É um atraso É um atraso Então as igrejas As igrejas Tipo Eu posso assim Vou usar um termo Que muita gente usa As igrejas Procrastinaram O desenvolvimento Da África Tipo Atrasaram O desenvolvimento Da África Impediram As igrejas Elas matam A nossa codificação Genética Quanto africano A igreja Ela Ela vai Ela não vai Ela não vai Tudo que não está Dentro do princípio Religioso Tudo que não está No princípio Da bíblia Se você for fazer A igreja Já é pecado Só que Para eu me tornar potente Eu preciso alimentar Um ancestral meu Senão eu não me torno Ninguém Como assim Para se tornar potente Alimentar um ancestral Lembra que Antigamente Em Angola Não sei quanto tempo Você mora aqui no Brasil Antigamente A gente Abria a cerveja A gente Derramava um pouco No chão Isso é uma alimentação Ancestral Inagoram uma ponte Joga Champagne Vinho Cerveja no chão São rituais No rio Também é uma forma De alimentar a ancestralidade Entendeu? Entendeu A gente perdeu Essa prática É E são práticas Que Antigamente Que hoje Quem faz É considerado Antigamente Antigamente Bem no passado Antes de passar o carnaval Na ilha de Luanda Alimentavam o mar Senão não passava carnaval Porque era para alimentar Quem anda Para tentar Implorar para os ancestrais Não Para que A maré Não fica alta No momento que Tu vê o desfile do carnaval Porque ninguém consegue Atrapalhar o percurso Da água Ninguém Ninguém consegue Atrapalhar o percurso Da água Entendeu? Então a gente Vai lá Faz oferenda Para os ancestrais Implora Para que Tente acalmar A situação Aí fez a oferenda Aí vamos Às atividades Nós não podemos Fazer nada Sem consultar Esses ancestrais E hoje Essas práticas Perderam Se perderam Sim Por isso que Antigamente Dentro mesmo Lá A gente não fala Sempre de Angola Porque nós somos angolanos Por isso que Antigamente Até os nossos Não existiam em Angola Criança que nascia Já encontrava o nome Não existia Hoje em dia David Chá de bebê Com Travesseiro Com o nome de criança Não existia isso Não nasceu Mas já está Já está Já está Desapresente Chá de bebê Não existia Isso não faz parte Da nossa espiritualidade Não Isso não é nosso Não Temos que banir A nossa sociedade Isso não é nosso Até na nossa época Até Não está falando Tipo assim Isso não Isso não é Tipo na época Não era tipo na época Nosso pai Até na nossa época Quando nós nascemos Nós que somos Nós que somos Da época dos anos 90 Não existia As crianças Eram nomeadas Eram nomeadas Atendendo a situação Que a criança ia nascer Se no momento Estava fazendo chuva Se a mãe nasceu Quando estava na praça Do Roque Se a mãe nasceu Quando estava na praça Do Kikolo Ou então Em salvos casos Que ele era nomeado Era Era Homenagem A um mais velho Que já Tipo um mais velho De respeito na família Vamos supor Um dos meus nomes É do meu É do irmão Do meu pai Então aí Tudo bem Mas na maioria Não era assim Então Tudo isso faz parte Do nosso nascimento Inclusive até A forma Que nós nascemos A situação Que estava surgindo No momento Que nós nascemos Tudo isso vai fazer Parte do nosso caminho Quando nós nos tornamos adultos Isso é espiritual Exatamente Tipo Hoje Hoje Todos nós sabemos Que o mundo Está muito Tipo O tempo mudou Sim A gente não está Nos tempos passados Eu vou te fazer uma pergunta Antes de eu fazer Esse comentário As coisas mudando Hoje em dia As pessoas dizem Que os tempos Estão evoluindo E nós temos que Temos que evoluir Consoante o tempo Sim Mas não podemos esquecer Nossas tradições Agora Só que o comentário De hoje em dia Das pessoas é Epá O tempo passado Foi aquilo Esse tempo é outro As coisas evoluíram Temos que seguir a evolução E tal Que tipo de resposta A gente tem que dar Nessas pessoas Que aparecem Com esses Com esses Com esses comentários Sabe Com esses pensamentos Não Não podemos fazer Mas aquilo aí Porque passou Já temos Olha Toda evolução Que nos tira Dentro do princípio Ancestral Africano Não é evolução Para nós Não presta Não Não adianta Nós vamos recuar Nós vamos recuar Porque que É Não é saudável Uma mulher Que está concebida Expor o tempo todo A barriga Nas fotografias Na rua Não é saudável Isso Nas redes sociais Não Não é saudável Para criança Não é saudável Nem para mãe Nem para criança Não é saudável Entendeu Hoje tem novelas Novelas da Globo Novelas da Record As pessoas acham que Não é muito bonito Mas isso não é saudável Para criança Isso não é saudável Para criança Não é saudável Para mãe Dessa criança Porque a gente Porque a gente sabe Que existe no mundo Pessoas maldosas Existe pessoas maldosas Nesse mundo E nós não podemos Desacreditar nisso Outro dia um pastor Falou Ah Essa história De De Homem da noite Dama da noite Não existe Existe sim Dentro dos princípios Africanos Existe sim Que história é essa De homem da noite Dama da noite Que pessoas Que quando vão dormir Sonham que estão Tendo relações sexuais Com alguém Um dos índices Que faz com que Muitas mulheres Não conseguem engravidar Esse é um dos problemas Que existe dentro Do continente africano Sério? Sim Explica aí Isso é espiritual Isso é espiritual Então a pessoa Que tem muito sonho Que está fazendo sexo Você não consegue engravidar? Isso pode ser um problema Se é uma pessoa Que sonha O tempo todo Está tendo relações sexuais Com homens Ou então com mulheres Dentro da noite E está tendo dificuldade De engravidar Isso é um problema espiritual Precisa ir procurar Um espiritualista Para resolver isso Precisa ir procurar Urgente E se uma mulher Grávida Sonha o tempo Total Em relações sexuais Com parceiros Diferente Isso é um problema Para a mulher E para a criança A gente Nós 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 Africanos Nós angolanos Especificamente Estamos Na contramão Dos princípios africanos Por isso Que Estamos muito Na contramão Dos princípios africanos Por isso Que você vê Manas Em Angola Manas Em Luanda A chorarem Só querem ter Meu filho Mas não conseguem Engravidar Porque eles vão No médico Vão em todo lugar Não conseguem Precisa procurar Precisa ir Na raiz Precisa saber O que meu pai O que meu pai No passado Cometeu O que meu avô No passado Cometeu O que eu estou Cometendo Para merecer Isso Precisa se questionar Porque a maioria Das doenças Elas são espirituais Depois é que reverberam No corpo A maioria das doenças Elas são espirituais A nossa vida Precisa andar em equilíbrio Nosso material Com o nosso espiritual Não adianta você Ah eu vou no médico Eu estou bem Se você Não consegue Equilibrar Sua energia espiritual Não vai funcionar Mas o que Agora O que a gente Tem que fazer Para equilibrar isso Vorta Tem que voltar Nos princípios Vorta Mas você Está entendendo Por isso que eu falei Para você Não adianta você Querer seguir Uma globalização Se sua vida Não está a andar Porque em algum momento Na sua vida Você acha que é normal Uma família Você acha que é normal Que uma família Que uma mãe Com seis filhos Nenhum filho ajuda a mãe Todos Alcoólatras Outros Ladrões As mulheres Não conseguem ter marido Você acha que isso aqui é normal Isso aí Alguma maldição aí Você está entendendo Isso não é normal Então Porque nem um pai Nesse um filho Para o filho fracassar É assim Então Agora Esse é um pensamento Que eu tenho Os pais são culpados Da desgraça De muitos filhos Nem sempre Porque a gente herda Desgraça Até a nossa Até a nossa Sétima geração A gente herda Até Problemas de pessoas Que a gente nem conheceu Nosso sofrimento Assim Atualmente Nós Angola Passamos Estamos a passar Por dificuldades extremas Isso aí O que é que é isso aí Aí tem Todo tipo de problema Espiritual Tudo Tudo Tem problema espiritual Tem problema de um governo Lixo Que é o MPLA Entendeu Tem todo um problema Dentro de um contexto Mas também para Angola Tipo para Angola Caminha bem O povo também precisa A Angola não se respeita Não se respeita A tradição A tradição Os governantes Eles vão pisar Num tapete Naquele tapete Do soba Não Do soba Que é de animal Que é de onça Com tênis Não existe Não existe Você falar Com um mais velho Com um soba A gente Em um mundo Chama O soba E nene Um mais Um soba Maior Você com calçado Não existe Isso é de respeito A ancestralidade Não existe Isso Não existe Você falar Com Por exemplo Imagina Como o governo Do MPLA Está a brincar Com o reino Do bailundo Tiraram um soba Em pleno Distituíram um soba Do seu reino Em pleno Do seu reino Você acha que isso é normal Isso é maldição Isso não é normal Eu vi a história Destituíram o soba Do seu próprio reino Isso não é normal O soba Teve que sair Do âmbulo Para ir em Luanda Ao encontro do presidente Seria ao contrário O presidente Que tinha que ir ao encontro Do soba Então nós não estamos A respeitar Não Nós estamos a brincar De ter soba Em Angola Nós estamos a brincar Nós estamos a brincar De ter tradição De ter tradição De 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 Mais velhos Que são Que são soba Nós estamos a brincar Ninguém respeita Eles não Eles tem Eles tem Legitimidade Tem Tipo São Tem legalidade Mas não tem Legitimidade Olha Tem um comentário Aqui do Marcelo Eu vou ler o comentário Acompanha aí Que é pra entender Ele diz assim Ele diz assim Já ouvi um irmão Do Benin Falando sobre O ritual De pegar a placeta De seu filho Que nasceu Para enterrar Depois Disse que os médicos Ficaram olhando Como se ele fosse maluco E não queriam deixar ele Colocar a mão Na placeta Do próprio filho Como você explicaria isso? A placeta De uma criança Ela carrega Ele carrega Muitas energias negativas A gente carrega Às vezes Várias energias negativas Dos nossos ancestrais Às vezes Através Do imbigo Então O ideal Por isso é que nós Enterramos a placenta Para enterrar Todas de graças Que essa criança Nasceu A cola aqui na terra Aí o médico Depois O médico Quer dizer A parteira No hospital Não sabe nada disso E vai te impedir E se te impedir Maldição Vem para a criança Você Você Lembra que eu falei Não adianta a gente Querer seguir a globalização Porque depois a gente Vai voltar Porque você vai Você vai com essa placenta Agora virou moda Um monte de gente Fazer outras coisas Com essa placenta Você Você poderá Estar A Arruinar O caminho De uma criança Por quanto De uma suposta Globalização Que você fala Aqui Não podemos mais Fazer isso aqui Não Nós somos africanos Podemos fazer sim Mas assim Sobre esse caso Então melhor Eu fazer um pauta Ecológico Minha filha Nasce em casa Se tiver Porque antigamente Nós nascemos Nós nascemos em casa Eu nasci em casa Eu Talvez Eu nasci Na maternidade Do Gangula Você conheceu A antiga maternidade Do Gangula Lá no Na Ingobota Mas os meus Os meus primos Eu como cresci Na casa da minha Falsinha Eu vi a minha avó Fazer parte Da minha tia Quase todos os partos Da minha tia Foi feitos em casa Mas não existe família Africana Que não tem parteria Então se for Assim melhor Se os médicos Vão me olhar Melhor Mas sem casa Mas essa criança Deve ter nascido Deve ter nascido Aqui no Brasil Deve ser Porque em nenhuma Parte da África Deixa eu só ver O nome dele As pessoas assustam Marcelo Marcelo Valente Diz aí Esse irmão Esse irmão Do Bení A criança Nasceu aqui No Brasil Acho que nasceu No Brasil Ninguém assusta Tem mais uma Aqui da Helena Penel Diz assim Não temos como Fugir dos problemas Das outras gerações Mas devemos ter Responsabilidade Para fazer diferente Para a próxima geração Podemos sim Aí quando fala Sobre melhoramento Do comportamento Sobre acessar As nossas raízes Onde que nós estamos Errando O porquê que eu Vamos partir De uma De uma análise O porquê que Vida de todo mundo Caminha Só a minha Não caminha O porquê que todo mundo Viu aqui no Brasil Conseguiu estudar Conseguiu fazer faculdade Eu cheguei aqui Me meti na bebida Me meti na droga E minha vida não caminhou O porquê Onde que eu estou errando Então a espiritualidade É a autorresponsabilidade Não é sobre fazer mal Nos outros É a autorresponsabilidade É a autocobrança Você tem que ter Eu estou a tentar Eu vou tentar Com as minhas forças Se eu não conseguir Com as minhas forças Eu preciso me voltar Quando eu sair Mas eu vou continuar A mesma pergunta Mas a pessoa Se não está instruída Como ela vai fazer isso Como ela vai perceber A pessoa que recebe a instrução Estando na sua comunidade E é importante É importante Estar sempre em comunidade É isso que acontece aqui Vorta Sempre vou falar pra você Vorta Quando você sair As pessoas que vão morar Tipo Vão morar num estado Que não tem nenhum africano Está sozinho Isso é perigoso É perigoso É perigoso Manos Atenção É perigoso Tipo Eu já ouvi comentário De Angolan Eu gosto Eu gosto mesmo De se isolar Não gosto muito Misturar com os angolanos Com os africanos Isso é perigo Eu aprendi Mais coisas Sobre espiritualidade Aqui no Brasil Do que em Angola Complicado Mas é assim Mas eu acho que Os africanos Porque eu estou sempre Com os africanos Já vai chegar lá É um ponto É o que eu vejo Os africanos Tipo Dão mais valor Na sua própria cultura Quando estão fora da África Isso Mas isso é isso Nem sempre O angolano não O angolano já não dá nome O angolano não O angolano É Dificilmente O angolano não Não tem Ó Aqui no Brasil Eu só conheço Eu não sei se tem outros Olha Eu conheço duas igrejas Angolana Uma Lá em Orgolândia Onde eu morava E outra que está aqui Acho que o Edu conhece Uma vez a gente já reuniu lá Não tem mais Mas você vê Outras culturas Tem muito Tem muito Senegalese Mas nós angolanos Somos A gente é muito desleixado A gente não liga O angolano não Porque assim Hoje quando eu vou Nos lugares Eu vou para muitos lugares Falar sobre espiritualidade Tipo Às vezes quando eu estou com tempo Assim Minha vida é meio corrida Porque eu sou comerciante A gente está aqui no Brasil Sabe que a gente tem que comer Tem que Que aqui no Brasil Não é tipo É Vem Angola Você vai ir na casa da tia Com o vangulo lá A gente fala em um mundo Com o vangulo lá Vai comer na casa dos outros Só Parece que a fingida Aqui não tem isso Você entendeu Aqui não tem isso É que você tem que trabalhar É raço Você tem que estar no seu raço Sabe Você não tem como você Fazer Fazer outras coisas Fora da sua rotina Porque aqui é cada um Por si Deus é pra todos Sabe Então Eu estou correndo Mas assim Sempre que eu tenho A oportunidade de estar Falar sobre espiritualidade As pessoas olham pra mim Mas tem pessoas que pensam Que eu sou nigeriano Não A monglana não fala sobre isso É difícil A monglana fala Não, você não é Acho que a gente vê Parece que é feitíssima Esse é o preconceito Que a gente tem Com a nossa própria cultura O ser humano O feitiço É tudo de mal Que você faz pros outros Não precisa ir lá Na casa da tia Fulana Pra ir buscar feitiço Pra falar que é feitiço Tudo que você faz De mal nos outros É um feitiço também Falar mal do outro É um feitiço também E nós falamos muito mal Dos outros Nós somos feiticeiros Você é um feiticeiro Você está julgando Você não é Deus Você que faz o ser humano Exatamente Tem uma pergunta aqui Ele diz assim Papá de voo é palanca Você trata? Trata a ignorância Grande resposta Essa fechou Trata a ignorância Trata a ignorância Como tratar isso aí? Trata a ignorância Que as pessoas têm Sobre os princípios africanos Mas se uma menina Ou um monos Tiver dificuldade Tipo ele se sentir Que não está bem Quiser conversar contigo Conversa Conversa Não tem problema Eu converso com muita gente Eu converso com muita gente E nós agora Estamos até Temos problema Estamos aí no psicólogo Vamos aí gastar dinheiro Isso aí Mano Você vai acessar toda a medicina convencional Enquanto você não retornar Você não vai se melhorar Quanto pessoa Nós africanos Somos além de uma carne Somos além de um físico Somos além de uma beleza Somos além de um perfume Somos além de um hidratante Somos além de um cabelo bonito Existem forças Que nos mantêm em pé A gente tem que estar em harmonia Com essas forças Africano no geral Não só angolano Nós precisamos estar em harmonia Com essas forças A vida não é só Essa física que a gente vê não Tem outras vidas Que precisamos alimentar Para nos dar a vida física Como é que você explica Uma pessoa que faz 20 anos De terapia e não melhora É complicado É porque tem muita gente Vai no psicólogo Mas não melhora A ciência convencional Ela deve ser acessada Ela é importante Sim Precisa Sim Só que se Enquanto você não cuidar Do seu eu espiritual Você não vai conseguir Caminhar Lugar nenhum E essa ciência convencional Não vai dar resultado Assim como Tem pessoas que por exemplo Em vez de ir procurar Um psicólogo Procura um espiritualista A pessoa vai falar pra você Essa aqui Não é questão que me cabe Você precisa procurar Um médico convencional Então tudo tem um direcionamento Na vida Olha Como a gente ainda estava Naquele ponto de falar Sobre os angolanos Essa coisa de se isolar Tem uma Tem uma Eu acho Eu acho que ela é brasileira Eu acho que ela é brasileira Ela disse que Casou com um angolano E o angolano não gostava De se misturar com os angolanos Ela separou dele Agora ele foi pegar uma Que bebe pra caramba Isso é maldição Eu não sei Acho que não Não é maldição não Não é por aí Não é por aí Mas ela disse Ela disse que O marido dela Ela casou com um angolano E ele não gostava De se misturar com um angolano Aí ela separou dele Ele foi pra caramba Agora encontrou Uma Do jeito Acho que é do jeito dele Bebe Acho que isso é uma É uma escolha É uma escolha Pessoal E a gente também está falando Sobre o princípio De não julgar os outros Entendeu Então é uma escolha Que a pessoa Tipo fez A pessoa não quer Mas é assim Nós africanos Perdemos muito Em não estarmos Entre nós africanos Do que Nós perdemos mais Em não estarmos Entre nós Perdemos muito Muito mesmo Você entendeu Lógico Você não precisa Senão você não tem A obrigação de conviver Com os angolanos Mas você pode conviver Com outros africanos Porque você aprende Outras experiências de vida Aprende outras codificações Espiritual A gente estava falando Sobre o psicólogo Por exemplo Não é normal Do ponto de vista espiritual Uma pessoa Que fica por exemplo Doente Mais de um ano E a pessoa não melhora Não é normal Entendeu Não é normal Porque a doença Que você tem Ela tem que ir melhorando Na medida que você vai Tomar o medicamento Se não está a melhorar Então isso já Pode se dar um caso De um tratamento espiritual Mas o africano ignora O africano tem medo O angolano Especificamente tem medo Ai vamos me colocar feitiço Não, ninguém vai me colocar feitiço Fica mais fácil Você atrair coisa negativa Para a sua vida Do que alguém Fazer isso com você Quer dizer É mais fácil Você atrair Atrair isso aqui Que é negativo No seu caminho Através dos seus comportamentos Porque a falta de caráter A doença A doença é seu corpo Os maus comportamentos Os maus hábitos Trazem 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 desgraça na vida O nosso corpo é divino É como se diz A Bíblia é um templo O nosso corpo é um templo Sim É divino Se você não respeita Seu corpo Você está atraindo Coisas ruins Para o seu corpo Então a gente vai falar Sobre eles É mais fácil Entrarem Então vamos falar Sobre a alimentação Vamos falar Sobre a nossa casa Não adianta você Querer ser espiritualista Ou querer entender Sobre espiritualidade E você vive Com uma casa Super bagunçada Também não funciona Não é certo É o comportamento É o seu eu Espiritualidade é você É você A espiritualidade Envolve tudo Desde a alimentação O vestuário Comporta tudo Até a pessoa Que você resolver Se relacionar Não adianta Você ser espiritualista Na rua Mas come mal Você não respeita Seu período alimentar Come qualquer coisa Come tudo goloso Você quer o que? Aí é complicado Você quer o que na sua vida? Não dá Você entendeu? Você vê uma menina aí Bonita Você acha que toda mulher Bonita vai fazer bem Para a sua relação Não, não é assim Conquista tudo É, não Apareceu mulher Já está conquistada Você tem mulher dentro de casa Mas vê uma mulher na rua Fica com as meninas No whatsapp Batendo papo No off Quando sua mulher dorme Você gostaria que alguém Fique isso com você? Não Então Isso Estamos aprendendo Muita coisa boa hoje Você está matando Seu eu espiritual Quando você está Atenção povo Estamos aprendendo Muita coisa boa hoje Olha A Helena fez um comentário Ela diz assim Ciência convencional Poderia Poderia um Poderia um cuidado emergencial Mas não Do modo de vida Tipo psicólogo Exemplo Também não entendia Mano Quando você cuida Da sua espiritualidade Dificilmente você vai ficar doente Diz assim Mente Corpo Espírito Andam juntos Andam Quer dizer Tem que estar tudo alinhado Se não tiver Não adianta Se não tiver Vai pesar por outro Porque nossa vida É sobre equilíbrio Sabe a balança De direita É sobre esse equilíbrio Se colocar um peso Sem o outro Ela vai dar uma envergada Minimamente para explicar Um exemplo sobre o Espírito Asgado É isso Tem que estar assim Tem que tentar alinhar Eu quero voltar Eu quero voltar Na alimentação O que a gente precisa comer A gente não precisa A espiritualidade Não é sobre alguém Que vai editar O que você precisa comer O que a gente comia Quando a gente estava Muito saudável Lá em Angola No tempo de Aquitota Antes de ter Essa paz aí falsa Aquizaca Era difícil Era difícil Existem muitas doenças Que a gente só viu Escutar aqui no Brasil Que existe Lá em Angola A gente não escutava Lá em Angola A gente não escutava Muitas doenças Muitas patologias Que a gente Viu escutar aqui no Brasil Lá em Angola Não escutávamos Era o que? Alimentação O princípio da alimentação Nós comíamos Muita alimentação da terra Porque o nosso povo É da terra O nosso povo É da terra O nosso povo Faz culto A terra A terra é abençoada É abençoada A nossa benção Vem da terra A terra Ela é A terra Ela é Ela é nobre Ela é próspera Porque ela nasce Frutos Então cuidar com a espiritualidade Ele vai tornar Uma pessoa próspera É importante voltar Volta Tem que voltar Volta Se não não adianta Pega o avião Volta lá mesmo Lá no Quimbo Lá nos mais velhos Volta Você vai caminhar Existe um sentimento Que nós todos Amigrantes temos Você pode ter tudo Aqui no Brasil Você pode ter o salário Do Neymar Aqui Mas Você sempre vai sentir Falta da banda Por que? Sempre você sente Falta da banda Você pode ter tudo Sempre você sente Falta da banda Por que? Isso é um fenômeno Espiritual Que não se explica Agora Qual é o conselho Que você daria Para os angolanos Porque tem muitos Angolanos Fazendo filhos Aqui no Brasil E se esquecem De ensinar A nossa cultura Isso aqui Isso aqui Isso pode Quando ele crescer E se deparar Com a nossa cultura Pode entrar em choque Primeiro conselho Apresenta aqui Aprende no Brasil Outra coisa Ela apresenta Outra coisa Isso aí complica A criança Primeiro conselho Que eu dou Para os irmãos Aqui no Brasil Sobre relacionamento Sobre casamento Eles têm que se casar Com mulheres pretas Não importa Se é brasileira Se é Se é de Angola Se é do Mas assim Não vão te chamar De preconceituoso Eu não estou preocupado Com julgamento popular Tem que ser Tem que ser Pessoa da sua Quer dizer Da sua linhagem Não, linhagem não Não, da sua cultura Primeiramente Você tem que casar Com uma pessoa preta Que te entende Que entende Que a nossa escodificação Nossa escodificação Genética A nossa escodificação Quanto ser humano Uma criança O casamento É um ato político É um ato político O casamento Não é só se casar Ah, vou lá Vim um corpo bonito Vou lá me casar Uma criança Uma criança Uma criança Por exemplo Mestiça Ela vai ser difícil Aprender a lidar Com os irmãos Tipo lá na lama Onde nós crescemos Do jeito que uma criança Escurinha Vai aprender a lidar Porque uma criança Escurinha Ela vai se rever ali Naquele momento Aqui é minha casa A famosa mulata Já não consegue Uma criança Mestiça E muitas das vezes Até esses irmãos Que vão lá Não podem ver Mulher branca Ficando todo doido Vão lá se casar Às vezes apaga A genética do cara A criança não se parece Com ele em nada Mas agora A criança Tipo Uma criança mestiça Como é que você Na verdade Ela fica entre dois mundos Porque assim Na parte dos Tipo Da raiz do seu pai Os negros Ela é olhada De uma outra forma Porque vão ter Uma outra visão Essa aqui Não é da nossa cor Na parte dos brancos Também vai ser olhada De uma outra forma Então ela fica no meio Aí já complica Mas isso não aconteceu Aqui no Brasil Aconteceu em Angola Você sabe que a gente Tem primos Primos E os Que são Só porque eles São um pouquinho clarinhos Se acham Que são os brancos Da família O convívio é outro A gente sabe Que o convívio é outro Então Primeiro A criança tem que aprender A se reconhecer A se rever Quem é meu pai Quem é minha mãe De onde que eu estou indo Eu tenho um filho De cinco anos aqui Nasceu aqui Nasceu aqui no Brasil Tá instruindo tudo Meu filho Tá comigo Todos os dias Ele não vive comigo Mas tá comigo Todos os dias Levo pra escola Busco pra escola Às vezes Quando vai Levo em casa Durante a semana Tá comigo Todos os finais de semana Comigo Eu O conselho que você tá pedindo Pra eu dar Para os irmãos Têm filhos aqui Nós os pais Que estamos tendo filho Aqui no Brasil Somos as únicas pessoas Que não podemos falhar Com nossos filhos As únicas Se a mãe do menino Falhou com ele É problema da mãe dele O pai não pode O africano Não pode falhar Porque quando esse menino Um dia pisar na África A pior derrota Que um angolano Que um africano Em qualquer país tiver Quando o seu filho pisar na África Falar pai Eu não quero ficar aqui Pra mim Isso vai ser a pior derrota Me falhei como pai Tudo pra mim não prestou Não mostrou a realidade da África Sim, entendeu? Se um filho Pega a criança Com seis anos Seis, sete anos Já tem uma Já tem Já consegue Já consegue ter um raciocínio É Próprio Se você leva ele Pra um país Africano Ele fala Pai Eu não quero brincar Com essas crianças E derrota Já é Você não instrui Não conseguiu Esquece Aí já não vai conseguir Endereitar a coisa E a única pessoa Que pode passar Esse princípio Para o africano Para os nossos filhos Somos nós Porque aqui Porque assim Porque aqui nós não vivemos Em comunidade Nós vivemos Cada um numa individualidade É diferente Criar uma criança Dentro do continente africano Não comemos junto Assim Com a mão Aí Se você não explicar Isso pra ele Que lá é assim Chega lá Vai pensar que É nojento Mas tem coisas Que não precisa nem explicar Ele precisa ver Porque a educação É sobreviver Muitos aprendem Só observando Nunca a tua mãe Dizem Vem aqui Vou ensinar Fazer fungos É só observando Você consegue Não é o mesmo Aprendi Só olhando E tá aí vivo Sozinho Consigo bater Mostros normalmente Quantas vezes Nossas mães Falando Vem aqui Vou ensinar Varrer Nunca Elas corrugem Que varremos mal Mas a gente Primeiro foi lá Tentou Nunca falando Vem aqui Vou ensinar Então a cultura africana Não é sobre a teoria De falar Tem que fazer Importante isso Eu entendo Então meu filho Ele vê Conforme eu convivo Com os irmãos do Senegal Conforme eu convivo Com os irmãos do Togo Conforme eu convivo Com os irmãos do Mali Conforme eu convivo Com os irmãos de Angola Ele vê Como é que nós comemos Ele vê como é que nós conversamos Ele se sente acolhido ali Então quando ele não quer ir pra Angola Ou pra qualquer país africano Ele não vai assustar com nada Porque já viu isso O seu próprio pai Agora quando não vê Vê mais o pai Só nos bifes Garfo e faca Mas o pai faz um filho Não cuida do filho Aí é complicado E tem muitos aqui fazendo isso Mas não pode fazer O importante é só pagar a pensão E pronto Não passa Não passa O que tem Não passa O essencial no filho A cultura O africano Não estamos falando Africano aqui O africano Ele suja Seus caminhos Ele fecha Sua prosperidade Só mesmo Pelo fato De não cuidar Do seu filho Ou de não cuidar Da sua esposa Ele se fecha Ele acha que está bem Mas ele não está bem Ele acha que está bem Mas ele não está bem Se você coloca Se você coloca filho No mundo E não cuida Do seu filho Em algum momento Na sua vida Alguma coisa vai travar Isso é espiritual Isso é um grande erro Não é? Abandonar Abandonar Porque nós somos O renascimento De um ancestral Negar aquilo que é teu Negar o sangue seu Porque a gente vai A criança Ele é Renascimento De um ancestral Que se foi Porque para nós africanos Não tem fim Morrer um Vai nascer o outro Existem jogos Existe oráculo Que dá para Que dá para Que dá para Existe oráculo Que dá para Que dá para Saber se essa criança Ela é Renascimento De um ancestral Da parte da mãe Ou da parte do pai Imagina se o pai morreu Uma criança nasce E você abandona Seu pai É importante É importante É importante que Que os nossos manos Estejam atentos Não existe E eu estou falando Não estou falando Na hipocrisia não Todo mundo que está aí Na rede social Todo mundo que me acompanha Me conhece E eu também Outra coisa Eu Quando eu fiz Quando eu fiz Meu filho Quando eu estava Casado com a mãe do meu filho Nós fizemos nosso filho Não foi tipo Um filho que veio Ai Ficamos atrapalhados E de repente Nasceu um filho Não Nós decidimos ter filho Você entendeu? Então é um filho Que já veio preparado Que nós queríamos receber Com plano Com plano Agora Esse Vai na noite Engravida E Não Não Isso não é meu Mas independente Se o filho veio sem plano Comprar Não podia abandonar Sua vida não caminha Para se procurar Maldição na sua vida A vida não caminha Dentro dos princípios africanos Quando você abandona Esses que nem Nós vemos Muitas pessoas Que começam Com as nossas mães Começam com as nossas irmãs Jungueira A irmã batalhou Estava no raço Trabalhou Trabalhou Colocou ele lá em cima Ele vai lá Dar um pena Dar um pena A bunda da irmã Quer pegar outra Quer pegar outra Não vai prosperar Esse casamento Não vai Não vai Não vai prosperar Esse casamento Não Você não quer Você não quer Você não quer Atrasar tua vida Não deixe uma mulher triste Briga com homem Sai no soco Briga É perigo Você fazer uma mulher chorar Não faça uma mulher chorar Você quer ferrar sua vida Continua magoando as mulheres Vaz gostar Vaz gostar Isso é perigo Vaz gostar É um perigo grande Vaz gostar Manos Muita atenção Estou falando Vaz gostar Aquilo que diz O que você não quer Que você faça Não faça no outro Não faça no outro Pior quando é uma mulher Ou quando é uma criança Você abandona uma mulher Você abandonou uma criança Você abandonou o princípio de vida Tem um mano aqui Que escreveu assim Mas se a mulher preta Não gosta de homem preto Como nós vamos fazer Não existe só uma mulher preta Tem muitas Para com essa graça Tem muitas Se a Maria não aceitou Vai não Para de graça Tem um mundo aqui no Brasil Tem um mundo de mulher preta Para de graça Você está vendo Você está vendo Quando Quando a pessoa Deixa eu só ler o nome dele Ela é o Como é que é o nome? Nyang O Nyang Nyang Tem muitas mulheres pretas Por aí Nyang Se não aceitou A primeira não aceitou Vai na segunda Vai na outra Quando você anda Fora do seu ritmo Espiritual africano Acontece isso Começa a falar Que não tanto aceitar Você anda com pessoas Que estão desalinhadas A um princípio africano Então Então o Mano Tem que se rever Tem que voltar Mano Nyang Tem que voltar Para pegar ônibus E voltar Mano Nyang Volta aí Volta para a espiritualidade Tem que ver Alguma coisa aí Olha bem pessoal Nós estamos Estamos mesmo Estamos mesmo Na reta Afinal do nosso programa A conversa está ótima Tão maravilhosa Mas infelizmente Nós temos que terminar Daqui a pouquinho Não vamos terminar agora Mas daqui A mais sete minutos Vamos ter que encerrar Porque temos horário A cumprir aqui na casa Estamos aqui com Divua Eta Langa Ele que é Ativista E praticante Da espiritualidade africana Muito boa A conversa está boa Eu gostei Olha Desde que eu cheguei aqui Eu vou falar sério Eu estou a caminho De sete anos Aqui no Brasil Nunca participei Tipo numa mesa redonda Falando sobre Espiritualidade africana Não Mas eu comecei Tipo até muito contato Sobre as coisas africanas Lá em Hortolândia A gente abriu Fundou uma igreja Adventista Mas da comunidade africana A gente cantava Nossozinho Não sei como é que está hoje Porque aqui também é isso Abre Começa com africano Depois começa a ver Começa a fugir Um pouquinho da cultura Fica complicado Olha só É importante até mesmo Quando nós vamos falar Sobre a igreja A igreja faz um papel Que é Que na maioria das vezes É de desviar De desviar Os princípios africanos Mas ao mesmo tempo A igreja também Pode ser um início Para você começar A cuidar da sua espiritualidade Quando nós estamos Falando para você A cuidar da sua espiritualidade Não estamos falando Para você sair da igreja Você fica onde você se sente bem Você se sentiu bem Lá onde você está Fique Só que Não importa a filosofia De vida que você seguir Se é cristão Se é ancestral Se é budista Se é hinduísta Se é outros Outros 500 Se não te melhora Quanto ser humano Esquece estar No caminho à toa Está só se mentir Está se mentir Estou a te falar Se não te melhora Quanto ser humano Está se mentir Sai, sai, sai Está a perder tempo Se não te transformou Está a gastar seu dinheiro Está a gastar Não importa a sua filosofia Porque assim Está transformado Você está sendo uma pessoa Alienado Está a se perder Porque Não importa Qual o caminho espiritual Que você quiser seguir Você é livre De seguir O que você quer seguir Só que Se não te melhora Quanto ser humano Você está a se mentir Está a se mentir É importante É importante a gente Sempre voltar Os nossos princípios Você tem que se voltar A seus princípios É importante Você falou sobre a língua Sobre a língua nacional Que você canta É uma forma De conexão espiritual Hoje em dia Você tem pessoas Muito preconceituosas Vê Vê essas coisas Do Vodú Orixá Candomblé Fica pensando Que os outros São tipo Feiticeiros Já Esses aqui Fazem isso Não entende É O Candomblé O Candomblé Os Candomblés No Brasil São um espaço De resistência Africana São legados Africanos Que não são Sextuais Deixaram aqui E o que não entende Critica Criticar Criticar Uma coisa Sem ele próprio Entender Existem várias Práticas Que nem Existem Do Candomblé Que já se perdeu Por exemplo Em Angola Já se perdeu Aqui ainda Está firme Isso é espiritualidade Isso é bom Isso é bom Então O povo preto Tem que vir Tem que voltar Nesses princípios Não pode perder Os princípios Tem que voltar Se está longe Obrigado Se está longe De casa Tá Estou no continente Estou fora do continente Estou aqui no Brasil Não consigo me conectar Com a espiritualidade Procuro uma mais velha Do Candomblé Procuro uma mais velha Do Ifá Procuro uma mais velha Do Quintena Sobre o Vodú Ninguém vai te falar Que vai fazer mal Mentira O princípio da espiritualidade É o caráter Se foge Disso Não espiritualidade É outra coisa Esquece Foge Mas também Já falamos Da alimentação Do vestuário E agora As músicas também Porque as músicas Também nos conectam Com os nossos ancestrais Conectam com a nossa cultura É Existe música Existe música Que nós temos tempo Para tudo também Nós somos jovens Às vezes nós precisamos Também se divertir Não vou ficar aqui Tipo uma pessoa ortodoxa Parecendo um velho Ortodoxo Que fala Ah não pode fazer isso aqui Mas existe música Para todos os tipos De momento Nós somos jovens Nós estamos na drena Eu sou novo Eu não sou tipo Eu tenho essa capacidade Tenho essa mente De falar as coisas Não quer dizer que eu sou Esses tipos Sendo aqueles povos Cristão chato Que ah isso é pecado Não, não tem Você precisa estar alinhado Com o seu ensinamento espiritual Você quer ouvir qualquer música Você precisa estar alinhado Com o seu princípio Boa, boa Pessoal, pessoal Olha, olha Eu quero agradecer Todos vocês Que vieram aí do outro lado Agradecer pela audiência Muito, mas muito obrigado Pelo comentário também Temos vários comentários aqui E acredito que vocês amaram Vocês gostaram muito Desse tema Infelizmente Vamos ter que fechar mesmo agora E a gente promete Voltar numa outra altura Porque de voar Ele não falou tudo Ainda tem muita coisa Na bagagem Mas assim Eu quero que você Deixe Algumas palavras Um conselho aí Que é pra gente Mesmo fechar Mais uma vez Eu quero agradecer O convite Da equipe Sampacast Sampacast Sei lá Eu sou o vimbundo Essas coisas aqui Sampacast Essas coisas aqui De inglês Não é comigo Eu gosto mesmo Terra a terra Eu quero ser o convite Da equipe E eu digo Mais uma vez Eu estou aberto Para qualquer tipo De diálogo Eu estou aberto Para qualquer tipo De encontro De conversa Eu quero que vocês Curtam o canal Do Filho do Camponês Do Papai Du Quero que vocês curtam Sigam a página Do Sampacast Eu quero que vocês Apoiem essa iniciativa Da comunidade preta Porque essa iniciativa É de uma comunidade preta Preta Não é angolana É da comunidade preta A nível do mundo Existem pretos A nível do mundo Então sempre que puderem Lembrando que É um dos princípios Espiritual Ajudar o próximo Então todas as vezes Que vocês puderem Ajudar esse canal A crescer Todas as vezes Que puderem ajudar Esse canal De uma forma Do jeito que for Do vosso coração Vocês podem ajudar Se quiserem aqui de novo Eu votar aqui Vocês votem aí Pedindo pra eu votar Eu voto Sem problema nenhum Entendeu E agradeço Pela escuta Pela atenção Por tudo Agradecendo Os ancestrais Por nos proporcionarem Esse momento Obrigado Por não manipularem Minhas falas E tudo que eu falei aqui Foi de coração E eu estou em processo Eu sou um africano Que estou em processo Eu sou Ouvimbundo Só que Eu não Angola Eu não vejo O problema de Angola Como apenas Dos angolanos Não vejo O problema da Nigéria Como a problema dos nigeranos Eu sou um cidadão Africano Um cidadão africano Que nasceu em Angola Então não sou apenas Não vou me fechar Naquela ideia De angolano Eu sou um cidadão Africano Que nasceu Para a África Um cidadão africano Que nasceu em Angola Mas nasceu Para a África inteira Então o problema Do nigeriano É meu problema O problema do congolês É meu problema O problema do queniano É meu problema Nós somos africanos Além dos territórios Valeu Muito obrigado Muito obrigado De voa É palanca É o nosso Convidado de hoje Que esteve aqui A falar sobre a espiritualidade Africana Vamos nos despedir Com essa magnífica música Queremos agradecer Você que esteve aí Do outro lado Você que segurou Desde o primeiro Até o último momento E vocês já sabem Vocês já sabem Aquela dica Façam bem Amem-se uns aos outros Vamos estar mais conectados É melhor Para engrandecermos A nossa cultura E não nos esquecermos Da nossa espiritualidade Africana Atividade que eu Lancei aqui A semana passada Já não será amanhã Não é que é da Casa Angola Vai ser agora no sábado Para quem estiver interessado Vai ser sábado Vai ser sexta Todos os caminhos Vão andar nessa casa Obrigado a todos vocês Que estiveram no outro lado Até a próxima semana A gente volta aqui E aí Ei, sou o Mikael Filho de Camponês O seu canal de confiança É nóis Valeu Filho de Camponês Filho de Camponês O seu canal de confiança Reis Filho de Camponês